Leamos o verso 1, Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Ao ler este Salmo, Deus quer que nós saibamos o seguinte, que há bênção para aqueles que temem a Deus. Além disso, temer a Deus implica em ser obediente, generoso, compassivo com as pessoas. Ao ler o Salmo 112, Deus quer que nós sintamos prazer, alegria em obedecer aos seus mandamentos e também confiança diante das más notícias e dos problemas, pois confiar nele nos traz segurança. Ao ler o Salmo 112, Deus espera que nós façamos o seguinte, entreguemos os nossos temores, os nossos problemas a Ele. Em Suas mãos pode haver solução para aquilo que nos incomoda, para aquilo que tira a nossa paz e o nosso sono. Oremos por isso? Obrigado, querido Deus, pela confiança que eu posso nutrir no Senhor a cada dia. Ajude-me a que essa confiança se transforme em obediência contínua à sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.